Você não abre da entrevista, eu estava falando do copo meio vazio, meio cheio e falando das coisas positivas para a esquerda nessas eleições. No entanto, há um clima ainda de pachostrar um pouco pelo Congresso conservador que foi eleito, pelas vitórias bolsonaristas, que não tem como não reconhecer isso. O Bolsonaro está feliz pulando para todos os lados, os filhos dele também, e estão aí com o discurso de que agora a vitória é certa, entendeu? E por outro lado, nos bastidores, não, claro que não fala isso, a gente está no meio de uma campanha, uma baixada de bola do outro lado. Inclusive, o candidato Lula até postou lá, vamos lá gente, vamos animar, Manuela Davila até escreveu, ele é o mais animado aqui e tudo mais. Como fazer, Boulos, você que é o cara dos movimentos, que movimenta a galera, como fazer para que a galera não fique já pensando, ah não, o pessoal da esquerda fala, ah não, é, já era e tudo mais. Como fazer essa volta desse clima que estava acontecendo antes do primeiro turno voltar a acontecer? Fabiola, é natural que quando você tem uma expectativa, existia uma expectativa que não era só da nossa cabeça, as pesquisas mostravam, de vitória no primeiro turno, quando não se consolida isso, você tem uma ressaca, você vai, pô, o que aconteceu? Ainda mais numa batalha tão decisiva para a história do Brasil como é a derrota do bolsonarismo e a eleição do Lula. Agora, isso foi, já foi esse momento, agora já viramos a página, agora é olhar os próximos 25 dias, não é momento mais de ficar lambendo ferida, analisando o que aconteceu, o que poderia ter acontecido. Nós temos 25 dias para salvar o Brasil do autoritarismo. E reitero aqui, uma coisa é a gente comparar a expectativa que a gente tinha com o que aconteceu, outra coisa é a gente analisar friamente o que aconteceu. O que aconteceu é que o Lula teve 6 milhões de votos na frente, o que aconteceu é que o terceiro e o quarto colocado declararam o apoio ao Lula, o Bolsonaro, para chegar perto da votação do Lula, precisava ter 60% dos votos da Tebet e do Ciro. Isso é muito, mas muito improvável que aconteça. Então, quem tem que estar desesperado, com medo, falando em correção de Lota, Lota é o lado de lá. Você acha que a reeleição de Bolsonaro é improvável? Você acha que a reeleição de Bolsonaro é improvável, ô Boulos? Hoje você diria que a reeleição de Bolsonaro é o quê? Olha, eu não vou dar lead nesse termo, porque eu acho que eles podem sempre gerar impressões contrárias. Mas o que eu queria te dizer, Fabiola, é que o Lula, como foi ao longo de toda a campanha, segue sendo o favorito. Agora, não há jogo ganho. Por isso, nós já estamos, desde ontem, fazendo um movimento de diálogo com a militância, com o campo progressista, com os ativistas, com os movimentos sociais, porque nós vamos retomar as ruas. Retomar as ruas vai ser vira-voto, vai ser diálogo com as pessoas corpo a corpo, vai ser, enfim, agendas de campanha com muita gente espalhadas pelo país. Isso vai acontecer já nessa semana. Hoje, inclusive, se me permite, Marilice, só para encerrar aqui, hoje nós chamamos, vou estar hoje às sete horas da noite na Praça Roosevelt, nós vamos fazer um grande encontro, vou estar junto com a Erika Hilton, com a Sônia Guajajara, com a Idiane Maria, com a bancada feminista, mobilizando a nossa turma para os grupos de ação e para fazer vira-voto já a partir de amanhã. Não, é sobre exatamente isso que você está falando, porque mobilizar, enfim, as pessoas que já estão com Lula, já fecharam com Lula, ok. Agora, eu queria trazer um exemplo, porque a sua campanha para a Prefeitura de São Paulo foi muito elogiada, porque você conseguiu furar uma bolha da esquerda, você conquistou votos de quem não te conhecia, ou pelo menos conhecia uma versão que tinha dificuldade de atrair novos eleitores. O que você acha que o PT precisa fazer para conquistar os eleitores que não votaram em Lula no primeiro turno, até os antipetistas, mas que são mais antibolsonaristas? Olha, eu acho que o papel com este público é um papel, Marilice, de diálogo, humildade. A gente não pode cair nessa. Às vezes, tem no calor da hora, no acirramento. Todo mundo que vota no Bolsonaro é fascista. É o que acontece muito. Isso acontece no acirramento, e eu acho que isso é errado. Isso é errado. Com isso, a gente não vira voto. Então, eu acho que nós estamos... O que a gente está discutindo com a nossa turma é justamente de construir esse diálogo com a humildade, com a generosidade, com a compreensão necessária com este público, mostrando a gravidade do momento e colocando que as pessoas não precisam amar o Lula para querer derrotar o Bolsonaro. O Bolsonaro dá motivos suficientes, como o pior presidente da história do Brasil, para que a gente tenha a necessidade de derrotá-lo. E o Lula, as pessoas gostem ou não, é hoje quem tem condições de derrotar o Bolsonaro, o adversário do Bolsonaro do segundo turno. Então, eu acho que trazendo tudo o que foi essa tragédia do governo Bolsonaro, tema da pandemia, tema da piora da crise social, tema ambiental, autoritarismo, trazendo esses temas, eu acho que nós conseguimos dialogar com muita tranquilidade com a maior parte do eleitorado que votou no Ciro, que votou na Simone Tebet, para que votem no Lula nesse segundo turno. Alguns estão especulando aí que Michel Temer deve anunciar apoio a Bolsonaro. Isso vai ser bom ou ruim para a campanha de Lula, hein, Boulos? Olha, muito francamente, Michel Temer foi um golpista que terminou a presidência com 2% de aprovação. Eu não sei o que o Michel Temer agrega. Para a campanha do Lula, não agregaria nada do meu ponto de vista e mais. São dois golpistas que se merecem. O Michel Temer deu golpe, o Bolsonaro exalta golpe, está tudo ali.